Pessoal, a gente está acompanhando essa situação que aconteceu agora há pouco na cidade de Pontal do Paraná, um acidente em um supermercado na cidade de Pontal, no Balneário Canoas, inclusive um supermercado recentemente inaugurado, foi inaugurado ontem, nós estamos recebendo mais imagens, a gente vai exibir agora, e esse vídeo, pessoal, mostra exatamente a saída ali do supermercado, a gente vê aqui a parte do estacionamento que fica na frente do supermercado, e dentro a gente vê, aqui a gente já consegue ver muitas pessoas sujas, feridas também, por tudo que caiu do teto, a parte do fogo também, que acabou desabando, essa caixa d'água então, que foi a causadora desse acidente no supermercado. Aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, mas lá no fundo, inclusive perto da panificadora, foi onde aconteceu a situação. Há informação de vítimas fatais nessa situação, outras vítimas também feridas após esse acidente em Pontal do Paraná, as equipes do Corpo de Bombeiros estão atendendo a essa situação, e pela informação que a gente recebeu, inclusive, equipes do SAMU de todo o litoral do estado estão se deslocando para a cidade de Pontal do Paraná, inclusive aqui de Paranaguá, algumas equipes já foram para lá também para atender a essa situação. Vou com o Diogo agora, né pessoal? Aqui, olha só pessoal, aqui a gente vê, olha o tamanho dessas caixas d'água, pode deixar frisada a imagem dessa maneira mesmo? São duas caixas d'água aqui, se a gente consegue perceber um pouco mais nessa imagem, aqui, um pouco mais embaixo aqui, a gente vê que essa caixa d'água acabou rompendo, e foi daqui então que toda a situação aconteceu. A gente consegue ver muito claro, causador, o que aconteceu de fato nessa situação no supermercado em Pontal do Paraná. Confirmando então, um acidente com uma caixa d'água que acabou acontecendo, e acabou causando todo esse transtorno, infelizmente vítimas fatais já confirmadas também no local, e outras tantas vítimas que já estão registradas, estão recebendo atendimento das equipes. Visualmente, olha pessoal, agora que a gente tem essas imagens aqui, a gente tem a dimensão do que de fato aconteceu. Esse supermercado estava lotado no momento desse acidente, então, muito provavelmente, muitas pessoas ficaram feridas nessa situação. Eu vou agora conversar com o Diogo Monteiro, que está por telefone, é uma das nossas equipes que está se deslocando para a cidade de Pontal do Paraná, ele tem também mais informações, vai traçar um panorama também para a gente do que ele viu das equipes do SAMU, né Diogo? Que você viu passando também para a cidade de Pontal do Paraná, o que você tem de informação para a gente dessa situação, Diogo? Boa noite. Olá Michel, uma boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Litoral Urgente, voltamos a falar ao vivo, agora para repercutir então, essa tragédia que aconteceu aqui no Balneário Canoa, em Pontal do Paraná. Nós acabamos de chegar aqui no supermercado, muitas viaturas do SAMU, muitas pessoas também preocupadas, que seriam aí funcionários, que seriam seus parientes, ou até mesmo pessoas que estavam no supermercado realizando as suas compras, já visto que o supermercado inaugurou no dia de hoje, o primeiro dia de funcionamento desse supermercado aqui no Balneário Canoa, em Pontal do Paraná, equipes do SAMU de todo o litoral do Paraná, inclusive duas viaturas saíram de Paranaguá, duas viaturas, duas guarnições do Corpo de Bombeiros saíram aí de Paranaguá, com o destino então a Pontal do Paraná. O supermercado supermercado, neste momento, está recebendo o atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, do Cabelo do SAMU, a energia no local já foi também cortada para melhorar o atendimento, até mesmo evitar outros atendimentos em relação à energia elétrica. Aqui, na cidade de Moraes, a TR-412, a movimentação é intensa de veículos, por conta, então, da pista que está bloqueada em frente ao supermercado. Muitas pessoas curiosas estão por aqui, familiares também de pessoas que estão dentro do supermercado e estão recebendo, então, esse atendimento por parte das equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Uma van do Corpo de Bombeiros e comando também está realizando esse atendimento, então, a área aqui está isolada, o trânsito nessa região é bem complicado, o supermercado que estava funcionando normalmente no momento que o acidente aconteceu, como vocês já observaram aí nas imagens, uma caixa d'água acabou estourando, essa caixa d'água, ela ficava muito próxima da área de purificação, a purificadora desse supermercado, com o rompimento dessa caixa d'água, parte do pé acabou desabando e, na sequência, a água acabou invadindo todo o supermercado. Muitas pessoas estavam ali na área da purificação, também há funcionários que estavam trabalhando no momento do acidente e, claro, a todo momento sempre uma correria, porque tem muitos familiares que estão chegando nesse momento, acompanhando, então, toda essa situação. Uma tragédia que aconteceu aqui no litoral do Paraná, o supermercado Superrede, que inaugurou, então, nesta sexta-feira, o supermercado que estava, tinha até uma grande expectativa, por conta de ter um grande supermercado instalado aqui no Balneário Canoas, que teve essa inauguração e esse acidente, então, já marca esse primeiro dia de funcionamento do supermercado. A todo momento, equipes da Polícia Militar também chegam para auxiliar no atendimento. Muitas pessoas passaram aqui por mim agora, que estavam dentro da loja, muitas delas assustadas com tudo o que aconteceu, mas é claro que, a partir de agora, as equipes do Corpo de Bombeiros estão prestando esse atendimento às vítimas. Também muita gente aqui acompanhando o atendimento do SAMU e outras viaturas de emergência que estão dando suporte para esse acidente no supermercado Superrede, aqui no Balneário Canoas. Tchau. É isso aí. Então, a gente vai até dar um tempo para o Diogo. Ele acabou de falar para a gente que ele está chegando lá no local do supermercado, lá próximo ao supermercado. Então, a gente vai dar um tempinho para ele conseguir mandar um sinal aqui para a gente, para a gente conseguir mostrar, até mesmo com mais detalhes, tudo o que está acontecendo lá em Pontal do Paraná. A gente está vendo agora aqui essa live. Agradeço mais uma vez o nosso amigo Taíco, que está já no local. Ele que é residente lá de Pontal do Paraná. Então, ele chegou bem rapidinho lá, logo depois que essa situação aconteceu. Vamos ouvir um pouquinho. O Taíco está falando ali, ele está passando algumas informações. Vamos ouvir também o que ele diz. Imprensa. Imprensa e autoridades. E hoje essa tragédia. Aquelas pessoas que atendem o mercado, estavam todos. E hoje abriu as portas com uma super promoção. Então, está desde as sete da manhã lotado. Cheio. Graças a Deus que a tragédia podia ser maior, apesar que nós não estamos sabendo o tamanho dela. Nesse momento que a gente tem funcionários aqui, da área de saúde aqui do Pontal do Paraná, e vieram para cá com certeza correndo, até para poder ajudar também. É, e infelizmente a gente tem uma informação aqui do capitão, que eu vi, a gente viu ele falando pelo rádio para a central, tem um óbito, uma menina da panificadora. Vamos tentar conversar com o pessoal do SAMU aqui, o Rafael, vamos ali. Vamos lá. Rafael está aqui, o Rafael do SAMU. Para passar algumas informações. Inclusive, o nosso amigo aqui da imprensa, o Mauro Júnior, também está no local. Ele está tentando conversar com o pessoal do SAMU neste momento, até mesmo pegando informações de vítimas no local. Falando de atendimento a múltiplas vítimas, a gente mandou cinco viaturas de Paranaguá, em apoio com o Corpo de Bombeiros. A princípio, nossas viaturas já encaminharam cinco vítimas, vítimas leves, tá? Mas temos vítimas graves, infelizmente... Lá dentro ainda. Tem óbito, tem óbito. Olha, ainda eu não posso te confirmar isso, mas é provavelmente... O SAMU do litoral inteiro está nesse atendimento, né, Rafael? Exatamente, a nossa equipe, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Muitos Faltos, está todo mundo empenhado. A gente está com colapso na laje ainda. Ainda está. Beleza. Rafael, pessoal, você está? Então, a gente ouviu agora o Rafael do SAMU falando o seguinte termo, que ainda está com colapso dentro da loja. O que isso significa? Muitas vítimas do local, ainda ali uma área de difícil acesso até mesmo para realizar o atendimento a essa situação. A gente ouviu agora o pessoal do SAMU falando que não tem como precisar quantas pessoas gravemente feridas, quantas pessoas, então, que estão de forma leve também feridas após essa situação. E também aqui a gente ouviu pelo SAMU que ele não conseguiu confirmar sobre a situação de óbitos, mas que havia ali muita informação que eu vi a possibilidade de pessoas mortas dentro desse supermercado. Vamos ouvir mais um pouco aqui. Um estrondo muito grande. Aí o que aconteceu? Eu levei a minha mulher e meu filho para o outro lado ali e como eu já tive um cursinho do bombeiro lá, daí eu já fui imediatamente tentar socorrer o pessoal. Você percebeu a água vindo pelo chão depois do estrondo? Exato. Muita água, né? Exato. Só que tinha muitas vítimas pelo chão. Muita gente lá dentro. Só dos estilhaços, só dos estilhaços o pessoal já foi caindo. Agora, imagine você, na hora que eu cheguei perto e vi a catástrofe, e estava o pessoal tudo embaixo dos escondos das vidas de concreto, só que daí, nesse momento, eu reparei na água no chão e os fios de luz tudo no meio daquilo. Aí, o rapaz que estava no microfone da loja estava desesperado, gritando assim, se tiver algum socorrista, vem agora, por favor, ajudar a socorrer. Daí, nisso, eu gritei para ele, cara, você tem que mandar alguém desligar a energia urgente. É a primeira coisa, senão você vai eletrocutar todo mundo que está aqui. E nessa hora, dentro da loja, o desespero dos clientes tentando sair também, né? Todo mundo estava se empurrando ao mesmo tempo. Muita gente ali dentro da loja? E saíram imediatamente nesse momento. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius, tua família está toda tranquila aqui, né? Graças a Deus, eu consegui tirar eles ilesos no momento. Mas foi um caos. Assustador. Volta aqui para mim, então, pessoal. Volta aqui só para a gente organizar a casa. A nossa equipe de reportagem chegou lá no local, inclusive, agora também está participando dessa entrevista com o Vinícius, né, pessoal? O Vinícius, isso. O Vinícius, que estava dentro do supermercado. Vamos ouvir mais um pouco do relato dele agora já com a nossa equipe, que já chegou lá no local, lá em Pontal do Paraná. Pessoal, aproveitado, Vinícius. Vamos falar um pouquinho aqui, Vinícius, sobre o que aconteceu. Exato. Então, senhor, daí, naquele momento que o pessoal saiu ali, eu só ia falando para eles saírem, saírem, evacuaram o local, porque a tragédia só poderia aumentar nesse momento. Entendeu? Eu não tinha mais o que fazer. Ali era com o corpo de bombeiros mesmo. Vinícius falaram em alguma explosão. Quando você entrou no supermercado, o que aconteceu? Foi a caixa d'água que desabou e trouxe o teto junto? O que aconteceu? Foi, porque na hora que deu a explosão, já deu para haver pedaço de plástico e água que veio de lá para lá como se fosse uma onda. Então, já deu para ter a noção que aquelas placas de concreto que seguram a caixa d'água, veio o pessoal da padaria que estão lá embaixo nesse momento. A gente não sabe quantas vítimas tem. Vai precisar que tem bastante gente lá, né? Tem. Tem. Tem o pessoal que saiu do mercado. Está todo mundo aí na expectativa que tenha o menor número de óbitos possível. Vinícius, agora é descansar porque o susto foi muito grande e torcer para que essas pessoas saiam com vida de lá. Com certeza eu não posso esquecer de Deus, porque se não fosse meu filho, a gente estava esperando ele acordar no momento. Senão a gente já estava lá perto da padaria e a tragédia ia ser maior, com a nossa família também. Então, só tenho a agradecer primeiramente a Jesus Cristo. Está certo. O Vinícius que deu o depoimento aqui. O Vinícius é uma das pessoas que estavam, um dos clientes que estavam entrando no supermercado na hora em que esse incidente acabou acontecendo. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui, Michel, eu não sei se eu estou no ar ainda por conta do nosso retorno que acabou caindo pela região, mas para mostrar o supermercado nesse momento, porque equipes do Corpo de Bombeiros a todo momento estão chegando junto com o SAMU para dar esse atendimento. Como eu falei agora há pouco por telefone, a energia do supermercado foi cortada para evitar então qualquer outro tipo de incidente, até mesmo um acidente. As vítimas estão saindo pela parte de trás do supermercado e em conversa agora com a equipe da imprensa aqui, o Corpo de Bombeiros disse o seguinte, ainda há riscos aqui no local porque o prédio está colapsado, ele pode desabar alguma parte a qualquer momento, por isso existe um grande trabalho de cuidado aqui para retirar essas vítimas dos escombros e também segurança para quem está dando esse atendimento aqui no supermercado Superrede, no Balneário Canoas, aqui na cidade de Pontal do Paraná. Uma grande movimentação, uma grande mobilização das equipes de urgência e emergência, SAMU de todo o litoral do Paraná e equipes do Corpo de Bombeiros que também estão dando esse suporte para esse atendimento. Um posto de comando rapidamente já foi instalado aqui no Superrede para dar atendimento então às equipes e também montar estratégias para realizar então a retirada dessas vítimas dos escombros e agora realizar também a questão do trabalho de isolamento da área. O supermercado é um supermercado novo, recém-construído, como nós já falamos aqui também, esse supermercado ele também estava inaugurando hoje, muitas pessoas vieram então para esse supermercado e aí acabou por volta das 18h50 esse incidente acontecendo aqui na região do Balneário Canoas. A todo momento, como eu também citei agora há pouco, familiares e amigos, parentes estão chegando por aqui para buscar informações, é tudo ainda muito preliminar, ainda não tivemos nenhum balanço desse atendimento realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros porque a prioridade neste momento é para resgatar essas vítimas então que estariam sobre os escombros aqui do Superrede em relação à queda então dessa caixa d'água que acabou vitimando várias pessoas aqui em Pontal do Paraná. Eu volto com você aí no estúdio, Michel, nós vamos buscar um outro ângulo para tentar acompanhar ainda o atendimento a essas vítimas aqui no Superrede no Balneário Canoas e claro voltaremos a falar ao vivo a qualquer momento dentro da programação da TVCI. Boa Diogo, parabéns, chegou rapidinho também no local dessa situação, a gente está com duas equipes lá em Pontal do Paraná e pessoal a gente vai recebendo essas informações agora já com as imagens das nossas equipes e a gente vai tendo a dimensão do que de fato aconteceu nesse supermercado, no Superrede que foi inaugurado hoje. A gente ouviu inclusive agora há pouco em uma live de um amigo nosso também da imprensa onde ali ele falava que como era a inauguração desse supermercado, preços baixos ali o pessoal tentando aproveitar a inauguração desse supermercado desde o manhã tinha muita gente dentro desse comércio e aqui eu acho que é a imagem que mais impressiona. Segundo as informações, essa parte aqui de trás dessa caixa d'água seria a parte da panificação, a parte da panificadora e aqui foi onde de fato aconteceu a situação. Essas duas caixas d'água aqui, pelo menos elas estavam aqui em cima do forro deste supermercado. Acabou cedendo, a gente vê aqui um grande rasgo nessa caixa d'água e foi exatamente aqui. Se há de fato vítimas fatais ou então vítimas gravemente feridas, a gente tem quase certeza que seja aqui neste local, mas tudo ainda está sendo atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A gente vê ali a todo momento as equipes entrando neste local, fazendo o atendimento a essa situação e a gente vê também, logo no começo, as primeiras imagens que nós recebemos, a gente viu já o supermercado com a luz apagada. O Diogo, inclusive ali, a pessoa que deu entrevista para a nossa equipe agora há pouco, ele falou que viu algumas pessoas passando pela água, o fio de luz deste supermercado, a energia elétrica deste supermercado caindo ali também na água, o que acabou também ali causando mais ainda transtornos. Então, realmente uma situação de pânico muito grande neste supermercado. A gente vai com o Augusto agora, né pessoal? Beleza, então. O Augusto também já está no local, ele já está em uma outra posição, em um outro lado dessa situação, lá no supermercado. A gente vai chamar agora o Augusto para participar aqui com a gente também. A gente só está esperando ele estabilizar também esse sinal para a gente poder passar todas as informações, todos os detalhes dessa situação que acontece agora na cidade de Pontal do Paraná. Já temos o Augusto? Beleza, então. A gente acabou perdendo o sinal do Augusto, mas a gente vai mostrando aqui outras imagens que vão chegando a todo momento aqui para as nossas equipes de reportagem, principalmente essas imagens que foram feitas dentro do supermercado. Essa aqui é realmente um vídeo bastante impressionante. Muitas pessoas feridas já do lado de fora. A gente vê ali uma mulher que estava no chão, estava com a roupa do supermercado, provavelmente ali uma funcionária também desse supermercado. Então, muitas pessoas feridas, uma situação realmente bastante grave acontecendo na cidade de Pontal do Paraná durante a noite desta sexta-feira. Vamos lá, então, agora com o Augusto? Ainda não. Então, tá. A gente está aqui com as imagens da equipe do Diogo Monteiro, que também está lá já no local, conversou agora há pouco com uma pessoa que estava ali dentro do supermercado, bem próximo ao local onde, de fato, toda a situação aconteceu. E ele ali, durante o seu relato, ele falou que ouviu um grande barulho, a água escorrendo por toda a extensão do supermercado e o funcionário que fica ali com o microfone do sistema de som do supermercado pedindo para que pessoas que sejam socorristas, que pudessem ajudar ali no atendimento a essas pessoas, se colocassem ali de prontidão, fizessem assim, então, esse atendimento também. Então, realmente uma situação bastante complicada. Muitas pessoas estavam nesse supermercado quando essa situação aconteceu. A gente vê agora, mais uma vez, a imagem de dentro desse supermercado. A gente vê a mercadoria toda revirada. Mais uma vez, essa caixa d'água ali, bastante danificada, foi realmente a causadora de toda essa situação registrada agora no começo da noite no Super Rede, que foi inaugurado hoje na cidade de Pontal do Paraná. Ali em cima a gente vê até mesmo ali o letreiro falando pães. Então, confirmando que, de fato, era ali o local da panificação e foi realmente ali a parte do colapso onde, de fato, toda essa situação aconteceu em Pontal do Paraná. Ainda de acordo com as equipes do SAMU, a gente ouviu agora há pouco eles falando que não há confirmação de pessoas gravemente feridas, pessoas com ferimentos leves e nem situação de óbito. Mas é porque, neste momento, as equipes estão concentradas em atender a essa situação. A gente vai de novo lá para Pontal do Paraná. Diogo Monteiro já está preparado para atender a gente. A secretária de Segurança Pública da cidade de Pontal do Paraná, agora em entrevista. Vamos acompanhar. Até então foi inaugurado hoje, oficialmente. Ela se rompeu vendo a ter uma queda da estrutura, do telhado, e ocasionou um desabamento em cima de alguns clientes e alguns funcionários. A gente não consegue fazer o levantamento porque há vítimas abaixo desses escombros e o bombeiro está fazendo todo o trabalho para que a gente consiga, há tempo, socorrer essas vítimas. Então, a princípio, a nossa preocupação é socorrê-las e fazer com que o melhor seja fornecido a essas vítimas. O secretário que teve informação em relação à equipe de comando. Ainda há risco? Está colapsado o prédio? Como é que está a situação do prédio ainda? Estamos somente aguardando a resposta do bombeiro. Infelizmente, a gente não está entrando, deixando eles trabalharem, justamente porque a prioridade é atender essas vítimas e tirá-las com a melhor forma possível, sem um dano. Secretária, para onde as vítimas foram encaminhadas nesse primeiro momento? Nenhum momento foram tiradas vítimas ainda. Tem umas vítimas de primeiros machucados, elas foram já tratadas aqui. Teve uma vítima que foi encaminhada para o 24 horas, mas sem risco. E o restante, realmente, a gente está aguardando o trabalho do bombeiro. A orientação para os moradores aqui do entorno, pessoas que são parentes de funcionários, qual a orientação nesse momento da Secretaria de Segurança aqui de Pontal do Paraná? A orientação da Secretaria, de todas as forças policiais do município, é que evitem o trânsito, principalmente nessa região, o trânsito está caótico. Muitas pessoas são curiosas também, querem saber, às vezes até prestar auxílio, mas a gente pede uma grande gentileza de toda a sociedade para poder evitar esse perímetro, para que a gente faça um trabalho, principalmente de saída com as vítimas, que a gente precisa que seja evacuado o local para a gente poder estar dando o atendimento adequado a eles. Nenhum momento, o mercado estava aberto ao público já, né? Sim, sim. A inauguração foi hoje. A inauguração oficial foi hoje, então tinha bastantes ofertas, teve esse chamamento do público. Então, tinha um grande número de pessoas, a gente não consegue estimar, mas é uma parte só, o final do mercado que foi atingido. Então, grande parte dos clientes que estavam dentro do mercado conseguiram sair ali. E o trabalho está concentrado nessa parte de trás. A gente observa que a todo momento as viaturas estão entrando na parte de trás do supermercado, né? Exatamente. É um trabalho minucioso, porque foi desligado todas as luzes, né? Por questão de água, né? Que ainda está decorrente da evasão da caixa d'água. Então, a gente também está sem eletricidade, então dificulta um pouco o atendimento, mas a gente está priorizando essas vítimas, tá? Então, com certeza, onde tivermos levantamento de maiores dados, a gente vai estar repassando para a imprensa. Muito bem. Secretária de Segurança aqui de Pontal do Paraná, secretária Anne, que vai dando, então, as informações sobre esse acidente, incidente que aconteceu aqui, essa tragédia no supermercado, no balneário Canoas, aqui em Pontal do Paraná. As equipes de trabalho, posto de comando e toda a inteligência desse trabalho das equipes de segurança e emergência estão concentradas na parte da frente do supermercado. Aqui é o estacionamento, né? O estacionamento já foi todo evacuado, somente viaturas estão por aqui para dar atendimento e suporte com equipamentos para retirada das pessoas que estão, então, presas embaixo dos escombros. Na parte de trás desse supermercado, então, que seria onde fica ali o local onde aconteceu, então, a queda dessa caixa d'água, que culminou, então, no desabamento, então, do teto do supermercado, as viaturas estão na parte de trás para dar atendimento imediato para as vítimas que estão saindo, sendo retiradas dos escombros, nesse momento, aqui em Pontal do Paraná. Claro que, como a secretária disse, nenhuma vítima foi retirada ainda, há um trabalho totalmente minucioso de segurança sendo realizado pelas equipes de segurança do SAMU e, a todo momento, as equipes pedem, então, equipamentos para o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada dessas pessoas que estão embaixo desses escombros aqui em Pontal do Paraná. É um trabalho muito delicado, Michel, é uma situação que é muito difícil, né, até da gente poder falar, porque tem muitos parentes aqui que estão preocupados, que estão tentando entrar em contato com os seus familiares, que estariam, então, dentro do supermercado, até mesmo funcionários. Então, a todo momento está uma mistura aqui de curiosos, familiares e também as equipes de socorro. Então, um trabalho que precisa ser feito com muita segurança e, a todo momento, aos poucos, repassar, então, essas informações em relação às vítimas. Ainda não temos a confirmação, pelo menos aqui oficial, não recebi ainda a informação oficial de vítimas em óbito. Claro que isso já deve estar correndo através das informações secundárias, né, mas a informação preliminar ainda não foi repassada aqui para a gente em relação ao posto de comando. Essas vítimas estão sendo atendidas e, claro, assim que elas forem retiradas e levadas para os hospitais, nós teremos, então, as informações através da nossa programação aqui da TVCI, Michel. Isso aí, Diogo. A gente vai continuar ao vivo aqui, como até mesmo já tinha antecipado para o pessoal anteriormente que nos acompanha em casa. A notícia é essa, a gente vai estender um pouco mais o Litoral Gente nesta sexta-feira, passando todas as informações para você aí de casa. Pessoal, a gente recebeu, inclusive, aqui uma informação do Hospital Regional do Litoral. As equipes aqui do hospital já estão em prontidão. Neste momento, não tem ali mais nenhum atendimento, neste momento, de pessoas aqui que acabarem precisando do Hospital Regional do Litoral nessas próximas horas. Então, neste momento, até mesmo nesse contato do Corpo de Bombeiros com as equipes do Hospital Regional do Litoral, o foco é o atendimento a essas vítimas. As vítimas estão sendo, então, encaminhadas agora para a emergência do Hospital Regional do Litoral e é por lá que acontece, então, o atendimento a essa situação. Situação gravíssima neste supermercado que foi inaugurado hoje, um supermercado da Superrede, que é de propriedade de Eduardo Dalmoura, ele que é ex-prefeito da cidade de Matinhos. A gente está acompanhando todas as informações. É um atendimento muito minucioso a essa ocorrência. A gente vê a luz do supermercado que foi totalmente desligada justamente para evitar ali curto-circuito, para evitar qualquer outro tipo de incidente no momento do atendimento a essa situação. A gente já está com o Augusto também agora, né, pessoal? Beleza, então. O Augusto também já está lá em Pontal do Paraná, em outro ponto do supermercado agora e também tem mais informações com a gente. Augusto, desde que você chegou aí no local, desde que você chegou aí nesse supermercado, o que você conseguiu perceber até mesmo de vítimas sendo retiradas, familiares chegando no local? Traça um panorama aí para a gente, por favor. Mais uma vez, boa noite. Exatamente, Michel. Muito boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. A gente está acompanhando desde o momento em que a situação aconteceu aqui neste supermercado, acompanhando toda a movimentação, tanto por parte do Corpo de Bombeiros, do SAMU, as equipes da Guarda Municipal aqui do município de Pontal do Paraná e também da Polícia Rodoviária Estadual, que fazem o bloqueio da avenida aqui ao lado da rodovia, melhor dizendo, e justamente para que as ambulâncias, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, possam entrar e sair aqui deste local de uma forma mais ágil, né, para que esse atendimento às vítimas seja feito aí de uma forma mais ágil, né. Como você bem ressaltou anteriormente, o Hospital Regional do Litoral já está com todo o aparato ali para o atendimento a essas vítimas que serão encaminhadas para a casa hospitalar, né, aqui no local. Muitas pessoas estão bastante preocupadas porque parentes estavam ali neste supermercado que foi recém-inaugurado aqui em Pontal do Paraná e a movimentação é essa. Tanto de pessoas preocupadas, algumas pessoas até mesmo curiosas por conta da situação que aconteceu aqui no local e também o trabalho das equipes de segurança, as equipes de urgência e emergência do SEAT e também do SAMU que trabalham aqui no local. Vale reforçar novamente o pedido que até mesmo a Secretária de Segurança falou agora há pouco para que as vias aqui da região, principalmente a rodovia e também a via ao lado, a rua ao lado aqui deste supermercado, que os motoristas, que as pessoas deixem este espaço livre para que as ambulâncias, para que as equipes de socorro possam acessar tanto o mercado quanto a rodovia para que esses pacientes sejam encaminhados. Michel, a gente continua aqui no local acompanhando toda esta movimentação e, claro, qualquer novidade, a gente retorna aqui no Litoral Urgente com esses detalhes. Eu volto contigo no estúdio. Beleza, então, Augusto, a gente está separando até mesmo aqui para a gente tentar levar o maior número de informações para o pessoal de casa. É claro que todo mundo quer saber o número de vítimas, como que está sendo esse trabalho também neste momento por parte das equipes do Corpo de Bombeiros, mas vou pedir para você, Augusto, tentar se deslocar o mais próximo possível onde o atendimento do Corpo de Bombeiros está acontecendo agora, neste momento, que é a parte dos fundos, que é mais próximo ao local, de fato, do colapso dessa situação. Então, o Augusto vai lá para trás, o máximo que ele conseguir, é claro, sem atrapalhar as equipes de socorro, mas ele vai tentar trazer o panorama para a gente atrás do supermercado e o Diogo fica agora na frente para a gente tentar informações com fontes oficiais, Corpo de Bombeiros, como a gente ouviu agora também há pouco a secretária de Segurança Pública de Pontal do Paraná. Então, a gente combina, sim, para tentar levar o maior número de informações para você ir de casa. Enquanto isso, obrigado, Augusto. A gente vai ver mais uma vez essas imagens. Inclusive, aqui atrás do Augusto, a gente vê ali muitas equipes da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal também realizando o atendimento a essa situação. Abre a imagem para a gente, por favor, que a gente vê aqui agora as equipes do SAMU, enfermeiras também fazendo o trabalho. A gente vê várias macas que foram disponibilizadas nessa situação para atender, então, a este acidente, uma tragédia que aconteceu agora no começo da noite desta sexta-feira na cidade de Pontal do Paraná. Então, a gente já vê ali as macas posicionadas. Muito provavelmente as equipes do Corpo de Bombeiros estão todas dentro deste supermercado. Há todo um risco neste trabalho, porque não se sabe ainda se essa situação acabou abalando a estrutura do supermercado, se algo a mais pode acontecer dentro deste estabelecimento, que seria o Super Rede, que foi inaugurado hoje em Pontal do Paraná. Então, é isso, pessoal. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham de forma minuciosa entrando neste supermercado. A gente reforça mais uma vez que a energia elétrica deste supermercado foi interrompida desde que o acidente aconteceu, até mesmo ali pelo registro de que alguns fios de energia acabaram caindo na água, o que poderia, inclusive, provocar choque elétrico nas pessoas que estavam lá dentro e, é claro, também agora nas equipes que estão trabalhando. Eu tenho o Diogo ainda comigo aqui, pessoal? Ainda não? Então, tá bom. Mantenha o Diogo direto com a gente na linha para ele poder ouvir também o que a gente está falando e acionar ele aqui conforme a gente for vendo necessidade. Então, deixa o Diogo e o Augusto ouvindo também aqui a nossa programação, por favor. Então, a gente vê agora equipes do SAMU saindo aí de dentro deste supermercado. São muitas equipes, pessoal. Equipes do Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU também, equipes da Polícia Militar. É realmente uma força-tarefa para atender a essa situação. Reforço, pessoal, não era um dia comum nesse supermercado. Era um dia de inauguração. Então, muitas pessoas estavam nesse supermercado. Era, inclusive, ali uma inauguração muito aguardada pela população de Pontal do Paraná, um supermercado que fica bem ali no começo da cidade. A gente vê agora mais equipes chegando aqui no local. Realmente, como eu disse, não era um dia comum nesse supermercado. Muitas pessoas estavam lá, o supermercado estava completamente lotado, estava cheia. Isso estava cheio, perdão. E, com certeza, isso acaba aí confirmando realmente o maior número de pessoas e o maior número de vítimas também nessa situação. Agora, a gente tem imagem do Augusto atrás do supermercado, né, pessoal? Isso, beleza. Augusto já aparecendo aqui, está se arrumando para entrar para a gente. Então, agora a gente tem o Diogo Monteiro, que está na frente, e o Augusto, que está atrás do supermercado. Pode colocar o Augusto para mim, que ele está lá num portão atrás do supermercado, que é onde as equipes do Corpo de Bombeiros entraram e estão fazendo o atendimento. São várias equipes também nessa parte aí de trás. Augusto, você que chegou agora aí neste ponto, o que você consegue também enxergar, observar? O que as equipes estão fazendo neste momento? É um atendimento a vítimas? É um atendimento ao local? Explique para nós também um panorama do que você consegue ver no momento. Exatamente, Michel. Novamente ao vivo aqui agora da parte dos fundos, né, deste mercado. Nós estamos acompanhando aqui nas imagens, desde o momento em que a nossa equipe chegou por aqui, este atendimento ali na parte da frente. Mas o local em que acabou desabando, né, deste supermercado é a parte aqui de trás, onde se concentram os atendimentos, tanto pelas equipes do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros. Todo aquele trabalho minucioso, né, em meio à estrutura, tendo em vista que essa estrutura acabou desabando, atingindo então várias pessoas, tanto funcionários quanto pessoas que estavam ali realizando as suas compras neste mercado recém-inaugurado aqui em Pontal do Paraná. Então o atendimento neste momento é concentrado exatamente nesse trabalho, né, da busca ali pelas vítimas no local, aqui na parte de trás deste mercado. Vou até sair um pouquinho aqui da frente da câmera para que você que está nos acompanhando neste momento possa acompanhar melhor aí as imagens. A gente observa ali um caminhão, né, uma guarnição do Corpo de Bombeiros, também equipes do SAMU e do SEAT que estão realizando este atendimento aqui na parte de trás. A gente vai aproximando, inclusive, a imagem para você acompanhar, claro, com toda a segurança para não expor as vítimas também que estão aqui neste local sendo atendidas. E a gente não consegue observar aqui, daqui deste ponto onde nós estamos, Michel, é o local exato onde desabou, né, por conta aqui do paredão, por conta da parede aqui deste mercado, mas é atrás dessa estrutura em que este desabamento aconteceu e agora este atendimento por parte, então, das equipes aqui do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. A gente observa a movimentação muito grande, inclusive ali na porta de saída, né, deste mercado, onde, neste momento, os socorristas ali do SAMU estão fazendo este atendimento ali às vítimas deste acidente, deste incidente, podemos colocar assim, né, neste mercado aqui no município de Pontal do Paraná. É um clima bastante tenso, né, tanto para as equipes que buscam ali essas vítimas, como também para familiares, amigos, pessoas que tinham aqui parentes, né, fazendo uso desse mercado, também pessoas que estavam neste local trabalhando. Uma movimentação realmente muito grande. A gente observa, inclusive, neste momento, no meu ponto de visão aqui, uma ambulância do SAMU já se preparando para sair com mais uma vítima aqui deste local, vítima esta que será encaminhada para o atendimento médico, né, dependendo ali da gravidade, para um hospital local ou para o hospital regional do litoral. Vale ressaltar também que a emergência do hospital regional do litoral está toda preparada, né, para esse atendimento das vítimas, das pessoas que estão, que serão encaminhadas, melhor dizendo, aqui deste local. A gente observa aqui ao lado a equipe do Corpo de Bombeiros, né, todo mundo correndo aqui para esse trabalho, equipes que vão e que vêm a todo instante para fazer esse atendimento, então. A gente continua aqui no local, Michel, acompanhando toda a movimentação das equipes do SEAT, o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência e também as equipes do SAMU, o Sistema, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E a gente já deixa, né, os parabéns a todas essas equipes, a todos esses guerreiros que estão aqui na sua função, fazendo esse socorro a todas as vítimas, aos funcionários que acabaram, infelizmente, se envolvendo neste acidente, neste incidente, neste supermercado aqui em Pontal do Paraná. Michel. Inclusive, Augusto, essa tua imagem mostra muito bem agora, eles abriram o portão aí da parte de trás deste supermercado para fazer realmente agora a remoção de uma vítima. A gente viu ali pelo lado direito dessa viatura maior do Corpo de Bombeiros, eles passando ali com uma vítima que deve agora, neste momento, estar sendo estabilizada, sendo colocada nesta ambulância e será encaminhada para a unidade hospitalar. Como você bem disse, né, Augusto, dependendo da gravidade dos ferimentos desta pessoa, dessa vítima, será encaminhado para o hospital local, em Praia de Leste, ali mesmo, pronto-socorro, ou então aqui para Paranaguá, no Hospital Regional do Litoral. Então, como combinado, o Augusto foi lá para a parte de trás do supermercado, que é onde está acontecendo neste momento a maior parte do atendimento, visto que o acidente aconteceu na parte de trás deste supermercado. Então, agora as equipes do SAMU estão ali se preparando para sair com mais uma vítima. A gente vê agora, exatamente aqui, desse lado direito, dessa viatura aqui do Corpo de Bombeiros, que é aqui, até mesmo pode voltar um pouquinho para mim aqui, pessoal. Esse lado aqui, onde o Augusto agora está focando, aqui está dando uma aproximada, aqui tem uma porta. E foi exatamente por aqui que as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU tiraram, agora há pouco, uma vítima e colocaram na ambulância do SAMU. A gente está acompanhando, é claro, todas as luzes desligadas lá na região. Fica bastante complicado a gente mostrar com muita nitidez todo esse atendimento, mas a gente vai tentando, passando as informações com as nossas equipes que estão lá em Pontal do Paraná durante a noite desta sexta-feira. Vou de novo agora lá para frente do supermercado. O Diogo Monteiro está por lá, tem mais informações para a gente, uma equipe também do Corpo de Bombeiros. A gente vê, neste momento, várias autoridades, principalmente da Segurança Pública, reunidas nessa situação. Muito provavelmente está acontecendo um atendimento agora, né, Diogo? Olá, Michel. Voltamos a falar ao vivo. O Major Frazato, neste momento, dentro do Posto de Comando, junto com a Secretária de Segurança, a Anne, além de pessoas ligadas ao supermercado Superrede, aqui no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná. Neste momento, está sendo repassado, então, toda a situação interna do supermercado. Equipes do Posto de Comando, neste momento, conversando. Está sendo repassado todos os detalhes. Muita gente impaciente aqui, próximo ao supermercado, onde aconteceu o desabamento, então, dessa caixa d'água. Inclusive, uma retroescavadeira, ela acabou de chegar aqui. Ela já está à disposição, essa retroescavadeira. Foi um auxílio feito, então, pelas equipes de segurança e também emergência aqui do Corpo de Bombeiros. Essa retroescavadeira já está à disposição para auxiliar, então, na retirada de entulhos, escombros, que estão dentro do supermercado. O momento aqui, Michel, é de muita atenção, porque as pessoas estão revoltadas, com a demora, falta de informação. A todo momento, bombeiros estão correndo de um lado para o outro. Neste momento, nós vamos mostrar até um bombeiro que vem correndo ali. Esse bombeiro, ele vem agora correndo ali com o material em mãos. A gente não sabe o que é ainda, mas ele está correndo ali com as ferramentas para poder entrar no supermercado. Então, essa correria, ela é a todo momento. E nós estamos, então, acompanhando essa reunião, que é importante, essa reunião aqui do posto de comando do Corpo de Bombeiros. Nós temos aqui o Rafael, da Comunicação Social do SAMU. Também temos outras pessoas ligadas ao supermercado, envolvidas, então, nessa reunião, que está traçando, então, o panorama interno do supermercado. Lembrando que, por volta das 18h50, houve a queda, então, dessa caixa d'água. Toda a estrutura acabou caindo. Nós tivemos a informação de duas caixas d'água que caíram, então, em cima da parte de panificação desse supermercado. Muitas pessoas que estavam aguardando na fila, também funcionários, foram atingidos, então, pelos escombros do teto, que acabou desabando. E viaturas, ambulâncias do Corpo de Bombeiros, já estão preparadas no estacionamento para levar, então, essas vítimas para o supermercado, para o atendimento no hospital e também o atendimento em PS, né? Posto de Saúde Avançado aqui de Pontal do Paraná, que está também preparado para atender algumas vítimas leves. Já as vítimas mais graves serão, então, encaminhadas para os hospitais aqui do litoral. Inclusive, como você já falou aí, Michel, o Hospital Regional do Litoral já preparado para receber aí essas vítimas, se possível, for atendimento para o litoral, né? Do litoral aqui de Pontal do Paraná para a cidade de Paranaguá. Então, todo atendimento. O ponto principal agora é a questão dos escombros. Nós estamos vendo lá no cantinho, bem no cantinho aqui, eu pedi para o Paulo mostrar entre a viatura e a pilastra, as equipes do Corpo de Bombeiros estão lá nos escombros, né? Eles estão trabalhando, então, acho que o vidro não vai conseguir pegar. Então, essas equipes estão realizando o trabalho lá na panificadora, onde houve essa queda e agora nós vamos seguir aqui acompanhando a movimentação no posto de comando para saber o que teremos, então, de informações internas desse supermercado. Nós estamos observando, então, aí o trabalho do Corpo de Bombeiros ali com lanternas e também eles estão a todo momento conversando, então, com as pessoas em relação a essa questão do atendimento, né? Você observa ali pelo vidro que o Corpo de Bombeiros vai trabalhando ali, retirando alguns escombros e a todo momento, né, se comunicando com as pessoas que estariam ali ou estão embaixo desse monte de material que acabou cedendo junto com as duas caixas d'água aqui no supermercado, em Pontal do Paraná, o supermercado Super Rede. Michel. O que o Paulo Melo fez para a gente agora durante o link do Diogo, perdão, ela é perfeita. Mostra lá dentro, lá atrás, as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento a essa situação, justamente ali nessa parte aqui do lado direito, Paulo, se estiver me ouvindo, do lado direito seu aqui, exatamente aqui, onde a situação aconteceu, onde o acidente aconteceu dentro do supermercado Super Rede na cidade de Pontal do Paraná. Pessoal, a gente vai interromper aqui a nossa cobertura deste caso. Por alguns minutinhos é coisa rápida. A gente precisa fazer um intervalo comercial agora, neste momento, mas a gente já volta com mais informações sobre essa situação. A gente vai continuando por aqui até a gente conseguir entregar todas as informações, conseguir realmente passar aqui um panorama do que de fato está acontecendo neste supermercado, que é então ali um supermercado do Super Rede na cidade de Pontal do Paraná, que teve um abalo na sua estrutura. Estamos acompanhando a situação na cidade de Pontal do Paraná. Um acidente em um dos supermercados do Super Rede na cidade de Pontal do Paraná, supermercado este, inclusive, que estava sendo inaugurado nesta sexta-feira. Então, o acidente ali com uma caixa d'água acabou, então, ocasionando ali um grande incidente com vítimas. A gente está levantando essas informações. É claro que as equipes do Corpo de Bombeiros também estão fazendo este levantamento, mas a gente já vê no local retroescavadeiras que foram disponibilizadas para o atendimento a essa situação, as equipes do Corpo de Bombeiros que estão dentro deste supermercado. Ou seja, pessoal, realmente uma situação bastante complicada, uma situação bastante trágica na cidade de Pontal do Paraná durante a noite desta sexta-feira. A gente vai voltar, então, lá para Pontal do Paraná. Diogo Monteiro está aqui com a gente. Ele está aí ao lado da secretária, mais uma vez, a secretária de Segurança Pública da cidade de Pontal do Paraná. O que você tem de notícia, de informação atualizada aí para a gente e também o que a secretária pode falar de um panorama geral desse acidente, de uma noite bastante triste na cidade de Pontal do Paraná. Diogo. Olá, Michel. Voltamos a falar ao vivo de Pontal do Paraná para conversar com a secretária Anne de Segurança aqui de Pontal, que está repassando algumas orientações, principalmente para melhorar o atendimento dessas vítimas aqui no supermercado Superrede em Pontal do Paraná para que as pessoas evacuem o espaço. Secretária, é claro que não dá para traçar nada ainda de panorama lá de dentro, até porque o atendimento está acontecendo ainda, mas qual é o recado que foi dito ali na conversa dentro do posto de comando, até mesmo para facilitar a saída das vítimas para atendimento? Bom, como todos sabem da fatalidade que está ocorrendo nesse momento, a gente pede a colaboração da população, principalmente aos redores aqui do perímetro, para que dêem espaço, principalmente para as ambulâncias, para que a gente atenda com rapidez essas vítimas. Então, a gente pediu até uma gentileza para parte da imprensa também, que todas as novidades em relação a essa fatalidade a gente vai estar oficializando a vocês. Então, a gente pede encarecidamente que a população nos entenda, colabore e realmente não venha para esse entorno do mercado, porque a gente realmente precisa evacuar o espaço para poder melhor atender essas vítimas. Só para a gente fechar, tinha gerentes do supermercado ali, até mesmo para entender como que é a estrutura, a parte interna ali para fazer essa retirada das vítimas. Exatamente, estamos com maquinários justamente para facilitar o acesso, porque o foco maior agora é o atendimento dessas vítimas. Então, a gente está empenhando todo o trabalho, não só da prefeitura, principalmente dos bombeiros, que estão arduamente lá fazendo todo o trabalho. Então, a gente pede encarecidamente que realmente a gente precise evacuar essa região para melhor atender essas vítimas. Secretária, a estrutura do prédio está colapsada ou ainda não tem? Ainda não temos essa informação também. Equipes somente do bombeiro estão lá dentro, especialistas nessas condições, nesse tipo de desastre. E realmente, por enquanto, não temos informações mais detalhadas. Secretária, existem vítimas dos pobres? Ainda não foi repassado também, possivelmente também tenha, porque havia o funcionamento da questão da panificadora, havia também clientes. Então, por enquanto, a gente não consegue fazer o levantamento. Certo, Michel. Então, essa é a informação de momento. Então, o pessoal aqui que está ao redor vai ser evacuado. Muitas pessoas estão aqui de forma curiosa, e claro que outras também estão buscando informações sobre parentes e amigos aqui do supermercado Super Rede, em Pontal do Paraná. As equipes da Polícia Militar já estão realizando o isolamento da área. O estacionamento também está sendo reorganizado para que as ambulâncias que estão, então, na frente desse supermercado possam ser retiradas e encaminhadas para o hospital em Paranaguá ou até mesmo atendimento aqui em Pontal do Paraná. Boa parte das vítimas foram retiradas da parte de trás do supermercado, o local onde houve, então, o desabamento de duas caixas d'águas que acabaram derrubando a estrutura do supermercado. Agora, o posto de comando vai ser colocado em outro ponto e nós vamos seguir acompanhando, então, toda essa situação, essa tragédia que aconteceu aqui em Pontal do Paraná, na queda, então, dessa caixa d'água que acabou vitimando pessoas aqui em Pontal do Paraná. É importante falar que as equipes da Polícia Rodoviária Estadual também já realizaram um trabalho de desvio do trânsito na região aqui do supermercado para facilitar não só o acesso das viaturas de urgência e emergência, corpo de bombeiros, mas também para agilizar ainda mais a saída para os hospitais aqui do litoral do Paraná, tanto de Pontal quanto de Paranaguá. Nós vamos seguir acompanhando essas informações e, claro, que ao longo da programação, até mesmo nas redes sociais, nós vamos atualizar e trazer todo o panorama dessa tragédia que atingiu Pontal do Paraná no final da tarde, no início da noite desta sexta-feira, quando houve a queda, então, desse teto do supermercado Super Rede aqui na cidade de Pontal do Paraná. Michel. Isso aí, Diogo. Mais uma vez, obrigado pelas suas informações. Vou até pedir para você, Diogo, do teu lado esquerdo, tem algumas pessoas ali que muito provavelmente sejam parentes de funcionários desse supermercado. Tenta conversar com alguém aí, tenta trazer ao vivo aqui na sua próxima participação, porque neste momento a gente vai conversar agora com a Bruna Letícia, ela que está na frente da emergência do Hospital Regional do Litoral. É aqui para Paranaguá que várias vítimas estão sendo transportadas, estão sendo trazidas após esse acidente no supermercado Super Rede em Pontal do Paraná. Bruna, conta para a gente o que você viu de movimentação por aí. As equipes estão se montando, estão ali fazendo esse preparo para receber vítimas. Alguma ambulância já chegou aí também no local? Boa noite para você. Oi, Michel, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Na verdade, não é uma boa noite, né, Michel? A situação trágica em Pontal do Paraná, com o desabamento, então, do teto, uma caixa d'água caiu no chão, como vocês aí de casa estão acompanhando em todas as informações que a TVCI está trazendo aqui, então, no Litoral Urgente, no programa Litoral Urgente, na noite desta sexta-feira. A situação realmente muito trágica. Inúmeras vítimas, pelo que a gente já está acompanhando. E, Michel, nós chegamos aqui em frente ao Hospital Regional do Litoral, onde nós estamos agora exatamente aqui em frente à emergência nesse espaço, e pudemos já perceber a chegada. Você acompanha nas imagens, inclusive, nós chegamos a fazer a chegada de uma ambulância de Pontal do Paraná. A princípio, pelo que nós pudemos perceber, uma senhora, então, ela saiu em uma maca ali pelas equipes, então, da ambulância, sendo levada, trazida aqui, então, para a emergência do Hospital Regional do Litoral. A gente, pelo que nós percebemos, tudo foi muito rápido. A ambulância chegou rapidamente, já desceu, então, com a maca. Esta senhora na maca, pelo que nós pudemos realmente perceber, trata-se de uma senhora, não estimamos ali a idade, mas conseguimos conversar na sequência que essa senhora entrou já para receber os atendimentos aqui no Hospital Regional do Litoral. Nós conseguimos rapidamente também conversar com os profissionais que estavam transportando ali esta senhora. Eles disseram que a situação ali de saúde está estável, graças a Deus. Então, não foi ferimentos graves a esta senhora. A princípio, ali, inicialmente, nesta conversa inicial com as equipes que trouxeram, então, esta senhora. Apenas uma pessoa, neste momento, então, chegou aqui na emergência, mas as informações que nossa produção conseguiu apurar com o Hospital Regional do Litoral a respeito da situação das vítimas, que possivelmente vão chegar, então, aqui no Hospital Regional do Litoral, é que as equipes estão preparadas já para recebê-los, então, as vítimas, para receber essas vítimas que possivelmente chegarão, então, aqui no Hospital Regional do Litoral. Este supermercado, então, que estava no dia da sua inauguração, ontem aconteceu ali uma inauguração prévia para algumas pessoas próximas, mas hoje o supermercado Superrede, em Pontal do Paraná, do Balneário Canoas, localizado no Balneário Canoas, ele foi aberto ao público desde o período da manhã, então, até agora à noite. Infelizmente, esta situação trágica aconteceu ali no início da noite, por volta das seis e meia. Michel, nossas equipes estão apurando todas as informações a respeito dessa situação e também aqui a chegada dessas pessoas no Hospital Regional do Litoral. Bruna, muito obrigado pelas suas informações. Você vai continuar mais um pouco aí na frente do hospital. É claro que as vítimas mais graves podem ser transferidas aqui para o Hospital Regional do Litoral. Está sendo feito todo um trabalho de remoção de grande parte dessas vítimas também, que muito provavelmente estão ainda lá no hospital, embaixo dos escombros. A gente viu ainda pelas imagens uma retroescavadeira que também foi direcionada para o atendimento a essa situação. E essa imagem que chama muita atenção. Uma ambulância da Prefeitura de Pontal do Paraná, já aqui na cidade de Paranaguá, já aqui no Hospital Regional, fazendo então a remoção de uma das vítimas dessa situação. Realmente um capítulo muito triste na história da cidade de Pontal do Paraná. Esse grande acidente que a gente tem feito essa cobertura. A gente tem mostrado todos os detalhes aqui no nosso Litoral. A gente que nessa sexta-feira está indo aí um pouco mais para frente para a gente poder levar todas as informações para você aí de casa. A gente vai aproveitar e voltar lá para a cidade de Pontal do Paraná, onde as nossas equipes estão também, estão atentas a tudo que está acontecendo neste supermercado. A gente destaca mais uma vez o supermercado que estava sendo inaugurado nesta sexta-feira, o supermercado do Super Rede, lá no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná. Fica bem ali na entrada da cidade, bem às margens da PR-412. E pelas imagens que a gente recebe aqui neste momento, a gente continua acompanhando uma grande movimentação de equipes do Corpo de Bombeiros. Eu tenho até a impressão que com o andamento da ocorrência, com o passar dos minutos, vão chegando mais equipes, mais equipes do Corpo de Bombeiros estão parando aqui na frente do estacionamento desse supermercado. Muito provavelmente também equipes de Guaratuba, equipes de Matinhos, sendo neste momento encaminhadas, sendo direcionadas ao atendimento dessa situação em Pontal do Paraná. Enche a tela aqui para a gente dar uma observada como que está sendo o atendimento neste momento. A gente vê essas imagens na frente do supermercado, várias equipes do Corpo de Bombeiros. A gente vê aqui um pouco mais atrás ali o posto de comando do Corpo de Bombeiros, outras equipes também do CB, um pouco mais à frente ali as equipes que conseguiram entrar neste supermercado e estão fazendo ali o trabalho na tentativa de localizar possíveis vítimas, de entender até mesmo ali a dinâmica do acidente e também ali toda a estrutura desse supermercado. A gente ouviu agora há pouco, inclusive, a Secretária Municipal de Segurança Pública, a ANE, falando que os engenheiros deste supermercado, gerentes também desse supermercado, foram até ali o local explicar ali a estrutura, passar detalhes da estrutura desse supermercado, até mesmo para que as equipes do Corpo de Bombeiros façam ali um trabalho mais eficiente, mais adequado no atendimento a essa situação. Agora a gente tem imagens, mais uma vez, na parte de trás do supermercado, imagens do Augusto César, ali também a gente vê outras equipes do Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU, que também estão ali no local, passa também aqui na nossa frente, Guarda Civil Municipal, muito provavelmente eles vão isolar a área aqui, pelo que eu estou conseguindo perceber também, fazendo isolamento da área, impedindo até mesmo que outras pessoas cheguem mais próximas a esse supermercado, que é toda uma questão de segurança, uma questão ali de adequação desse trabalho. O que a gente não quer realmente ali, o que a imprensa também não quer, é atrapalhar, fazer com que as equipes não tenham ali uma efetividade no seu trabalho. Eu tenho ou o Augusto ou o Diogo aqui comigo, pessoal? Beleza, então a gente vai colocar o Diogo e o Augusto mais uma vez para conversar com a gente, visto que a gente acompanha tanto de um lado quanto do outro desse supermercado, as nossas duas equipes que estão no local, e pela primeira vez, gente, nós estamos exibindo essa imagem aqui que nós recebemos agora há pouco das nossas redes sociais. É da parte de frente do supermercado, na parte de cima, que provavelmente ali, geralmente é a parte da gerência, a parte ali da administração, e a gente vê ao fundo a caixa d'água já estourada, bastante danificada. E agora a gente vê mais uma outra máquina passando, muito provavelmente essa máquina agora vai entrar no supermercado para fazer também ali a remoção de escombros para que possa realmente o Corpo de Bombeiros ter a certeza se neste momento há vítimas no local, se tem mais alguma pessoa precisando de atendimento médico após essa situação. Coloca o Augusto aqui mais uma vez para a gente, por favor. Beleza, o Augusto já está aparecendo aqui para a gente. Augusto, pelo que eu consegui perceber, as equipes agora do Corpo de Bombeiros, até mesmo da Guarda Civil Municipal, mais uma ambulância do SAMU saindo do local, muito provavelmente com mais uma vítima ali no fundo do Augusto. Agora a gente conseguiu perceber também. Mas está acontecendo isolamento aqui também, né, Augusto? Para evitar que as pessoas cheguem próximas aí a esse trabalho das equipes. É isso mesmo? Exatamente, Michel. A área de isolamento aqui nesta região, bem em frente ao portão aqui, da parte de trás, né, deste supermercado. O isolamento foi ampliado pelas equipes da Polícia Militar, que também estão aqui no local, dando todo o apoio a esta ocorrência. Você observou aí um pouquinho antes da minha entrada, uma ambulância do SAMU saindo aqui do local. Uns minutinhos antes, uma outra viatura também já saiu aqui deste supermercado, rumo ao Hospital Regional do Litoral, com vítimas, né, que acabaram se envolvendo neste desabamento aqui deste, do teto, deste supermercado. Olha só, Michel, agora há pouco eu conversei também com pessoas que estavam aqui na parte de trás deste supermercado, pessoas bastante preocupadas também com toda a situação, inclusive com uma moradora que mora exatamente aqui na parte de trás deste mercado. Eles não quiseram gravar entrevistas por conta, estão bastante abalados, bastante preocupados com toda a situação que aconteceu por aqui. Mas com o rapaz que eu conversei, ele relatou que o amigo dele estava trabalhando na parte da padaria deste supermercado, acabou ali, logo após o teto desabar, ele ainda conseguiu pegar o aparelho celular, ligar para a avó e informar toda a situação que tinha acontecido. Ele teve uma fratura em um dos braços, foi ferido ali, segundo este rapaz, com um ferimento ali de, seria uma queimadura de grau, de segundo grau, mas claro que essas informações ainda serão confirmadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes de urgência e emergência que fazem o atendimento neste momento. Já uma outra senhora, que é moradora da parte de trás deste mercado, ela relatou que por volta ali, 17 horas da noite, ouviu um grande estrondo, um tremor de terra, como se fosse um terremoto, num comparativo aí para você que está em casa, nos acompanhando entender um pouco melhor, ela sentiu como se fosse um terremoto, um grande barulho dos escombros caindo ali no interior deste supermercado, e rapidamente ela veio para o lado de fora, tentou ali se comunicar com algumas pessoas para saber o que tinha acontecido, e logo na sequência ela já percebeu então a grande movimentação das equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros aqui neste local. Então todos bastante preocupados com toda essa situação, e como falamos no começo do link, a área aqui, ela foi ampliada, o isolamento ampliado pelas equipes da Polícia Militar, que dão apoio nesta situação, para que este entre-sai, este atendimento das viaturas, tanto dos bombeiros quanto do SAMU, aconteça de uma forma mais rápida aqui nesta via de acesso do supermercado Super Rede, Michel. Beleza, Augusto, obrigado pelas suas informações, Augusto trazendo aqui informações muito boas, muito precisas, melhor dizendo, boas não porque é uma tragédia, está todo mundo consternado com toda essa situação lá em Pontal do Paraná, mas com detalhes de uma pessoa que estava dentro do supermercado, que foi também uma das pessoas que acabou se ferindo após esse acidente. Pessoal, esse é um dos vídeos também que a gente recebeu, um vídeo inclusive feito minutos depois da queda dessa caixa d'água. Se a gente vê essas imagens com as luzes do supermercado acesas, é porque eles foram feitos ali alguns minutos após o acidente, visto que depois, então, do acidente, já foi desligado o fornecimento de energia elétrica, já foi interrompido para evitar ali choque elétrico em algumas pessoas. A gente vê aqui essa mulher ferida, funcionária desse supermercado no chão ali também. A gente vê essas imagens realmente são bastante tristes. Agora, a gente também acompanha a imagem de mais uma equipe nossa, é do Augusto, né, pessoal? Isso, a imagem do Augusto, neste momento, as equipes do Corpo de Bombeiros ligando refletores na parte de trás desse supermercado. Com certeza, vai ser feito ali um trabalho mais minucioso na tentativa de remoção de vítimas, possíveis vítimas nos escombros. A gente repete que o grande local ali, o colapso deste acidente foi na parte de trás, onde, então, aconteceu o desabamento de duas caixas da água, teve ali um problema com essas caixas da água, elas acabaram cedendo grande parte do teto também deste supermercado cedeu e muitas vítimas, muitas pessoas que estavam no local, estavam, então, ali no local e acabaram se ferindo. Vamos para a frente do supermercado mais uma vez. O Diogo Monteiro agora tem informações das equipes do Corpo de Bombeiros. Ah, beleza, então, ele está se ajeitando lá, vai entrar agora com as equipes do Corpo de Bombeiros, com certeza, com informações atualizadas a respeito dessa situação. A gente, inclusive, aqui conversando com a parte de comunicação do Corpo de Bombeiros. Pessoal, eu estou com o celular aqui na mão, mas é para apurar a informação, conversar com fontes também, sempre tentando atualizar toda essa situação. Então, no grupo do Corpo de Bombeiros, ainda eles não passaram nenhuma informação oficial, cuidados e atendimento aqui no local. Vamos acompanhar. Esse trabalho é um trabalho demorado, um trabalho cuidadoso, cauteloso. Estamos entrando, nesse momento, com materiais um pouco mais pesados para livrar as estruturas pesadas que, porventura, possam estar sobre essas vítimas. Então, nesse momento, o nosso trabalho é um trabalho de retirada de material, retirada desses escombros. No momento da queda da laje, o mercado estava em funcionamento. No entanto, essa área é uma área um pouco mais restrita, frequentada mais pelos funcionários, mas nós não descartamos que tenha também pessoas que tenham vindo aqui para usufruir do supermercado. Mais hora, alguma informação a respeito de algum óbito já confirmado, algo desse tipo? Ainda não, ainda nós não confirmamos os óbitos. No entanto, isso é possível. Precisamos primeiro acessar esse ambiente. Há vítimas embaixo dos escombros, mas nós precisamos acessá-las para ter a certeza do grau dessas vítimas, do grau das lesões e do estado delas. Nós vamos acessar com a bobcat, nós temos uma retroescavadeira, nós temos rompedores, que nós precisamos fazer uma retirada dessas lajes mais pesadas. São lajes em torno de 15 centímetros de espessura, em torno de 2 metros por 1,5 metro, que faziam parte de paredes. Então, nós precisamos retirar esse material mais pesado, fazer o rompimento delas, para que a gente possa ter um acesso melhor a essas vítimas. Nós tínhamos várias caixas d'água lá, com 5, com 10, com 15 mil litros da água, em torno, aproximado pelas informações iniciais, 5 caixas d'água. Todas elas. Houve um rompimento de toda essa estrutura. São duas lajes sobrepostas, com espaço entre elas em torno de 2, 3 metros, e no meio dessas lajes havia uma quantidade de 4 caixas d'água, e em cima mais uma caixa d'água de 15 mil litros. O senhor não falou ainda, só para repetir. Estrutura colapsada, ainda há riscos? Ainda há risco. Por isso que nós estamos com acesso extremamente restrito, somente para as equipes que estão trabalhando nesse momento. Então, nós pedimos para que a população tenha calma, as informações vão sendo lançadas à medida que nós tenhamos certeza do que realmente tenha acontecido. logicamente que as investigações e os processos seguintes serão logicamente conduzidos, e nós estamos nesse momento ainda em atendimento emergencial. Estamos ouvindo o Major Frazato, do Corpo de Bombeiros, sobre essa situação, então, da queda de estrutura do supermercado Superrede aqui em Pontal do Paraná. A área de planificador, né? Planificação. Senhores, obrigado. Na sequência, nós passamos mais informações. Vimos, então, o Major Frazato falando aqui, ao vivo, na TVCI, sobre essa questão, então, dessa queda de caixas d'água que acabaram colapsando toda a estrutura do supermercado Superrede aqui em Pontal do Paraná. A cada momento, Michel, as equipes do Corpo de Bombeiros vão repassando essas informações. Como já adiantou, então, o Major Frazato, todo um trabalho relacionado à retirada dessas vítimas dos escombros. Agora vão continuar com equipamentos um pouco mais pesados, como a Bobcat, que vai realizar, então, a retirada de muito material que acabou caindo sobre algumas pessoas que estão lá dentro do supermercado. Todo esse trabalho sendo acompanhado aqui pela TVCI. E, claro, voltaremos a falar ao vivo a qualquer momento, trazendo mais informações dessa situação trágica aqui em Pontal do Paraná. Michel. Obrigado, Diogo. Diogo conseguiu aí a entrevista com o Major Frazato, do Corpo de Bombeiros. A gente entende, né, as equipes do CB, neste momento, que estão focadas no atendimento. Essas informações vão chegando a todo momento. As equipes estão lá dentro fazendo o atendimento. Mas, pessoal, queria trazer aqui dois pontos muito importantes e críticos ao mesmo momento. A gente ouviu agora há pouco o Major Frazato falando que foram cinco caixas da água que acabaram se rompendo ali numa estrutura de dois andares da laje do superrede lá em Pontal do Paraná. Então, são cinco grandes caixas da água, muito pesadas ali, né, pelo peso que a água acaba causando nessas estruturas. Então, é muito pesado realmente ali a situação principalmente de quem estava próximo àquela região de panificação que fica nos fundos, geralmente, dos supermercados estavam naquele local. Então, realmente, é ali o foco do atendimento, é ali também o foco dessas possíveis vítimas. E como a gente colocou aqui embaixo, o que disse agora há pouco o Major Frazato também em entrevista, há possíveis óbitos, possíveis vítimas fatais desse acidente no supermercado em Pontal do Paraná. As equipes do Corpo de Bombeiros estão entrando no local, estão fazendo um atendimento até mesmo ali, pessoal, que precisa de todo um cuidado, ainda não se sabe se há risco de desabamento, são estruturas pesadas também naquele supermercado, ou seja, realmente, um atendimento bastante minucioso, com bastante cuidado que as equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo neste momento, neste supermercado lá em Pontal do Paraná. A gente continua acompanhando aqui, principalmente aqui, pessoal. Nessa imagem, a gente vê pelo menos duas caixas da água. A gente vê essa aqui um pouco mais à frente e a outra lá atrás. Mas pelo que a gente ouviu agora há pouco do Corpo de Bombeiros, são cinco caixas da água, de 10 a 15 mil litros de água. Então, uma estrutura realmente bastante pesada, a causa dor, então, deste acidente durante o começo da noite desta sexta-feira no Super Rede lá em Pontal do Paraná. Essa imagem que é muito clara de como ficou pelo menos duas, que a gente consegue ver aqui nessas imagens, duas caixas da água que foram, repito, as causadoras deste acidente durante esta sexta-feira. Pessoal, a gente está com três equipes focadas agora na cobertura dessa situação. Augusto César, Diogo Monteiro, que estão lá na cidade de Pontal do Paraná. Bruna Letícia também, que está aqui em Paranaguá, na frente do Hospital Regional do Litoral. E a gente acompanha até mesmo o ponto a ponto de toda essa situação. Primeiramente, o Diogo que está na frente do supermercado. O Augusto agora a gente pediu para ele deslocar até o pronto-socorro, que fica bem próximo também ali no balneário de Praia de Leste e a Bruna Letícia aqui no Hospital Regional do Litoral. A gente está indo já para a segunda hora, na verdade, já duas horas de programa aqui nesta sexta-feira, o Litoral Agente, com toda essa cobertura sobre essa situação que acontece. Aconteceu há pouco tempo, cerca de 6h30 da tarde, entre 6h30 e 6h40 da tarde, lá na cidade de Pontal do Paraná, onde um grave acidente aconteceu no Super Rede, inaugurado hoje na cidade de Pontal do Paraná. A gente está com as nossas equipes espalhadas aqui por toda essa situação, fazendo realmente a cobertura, levando todas as informações apuradas de tudo que está acontecendo, tanto lá em Pontal do Paraná, tanto aqui na cidade de Paranaguá, que é para onde algumas vítimas estão sendo transportadas após esse acidente. A gente, inclusive, pediu para o Augusto César ir até o pronto-socorro, lá na cidade de Pontal do Paraná. Grande parte dessas vítimas estão sendo transferidas para o pronto-socorro, que fica ali em Praia de Leste, ainda na PR-407, bem na entrada da cidade de Pontal do Paraná. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações também com o Augusto César. Tenho a Bruna já, pessoal? Beleza, então. Bruna, então, mais uma vez, ela que está na frente do Hospital Regional do Litoral, tem atualização na questão de vítimas que estão sendo transportadas aqui para o Hospital de Referência da nossa região. Quais são as informações atualizadas, Bruna? Olá, Michel, para você, para todos que nos acompanham. Pois é, nós continuamos, nossa equipe ainda está aqui no Hospital Regional do Litoral acompanhando as vítimas possíveis que em estado grave chegarão aqui no hospital, esse hospital que está à disposição de todo o litoral do Paraná atendendo as vítimas, então, de toda a região litorânea do estado. E a gente continua por aqui. Neste intervalo, Michel, quando nós entramos no último link que não faz muito tempo, não vimos nenhuma ambulância chegar, então, com alguma vítima, ambulância de Pontal do Paraná, então, por aqui, o movimento está tranquilo. Agora, a gente traz também, Michel, uma nota do Hospital Regional do Litoral. A nossa produção conseguiu conversar com o doutor Richard, ele que é diretor do Hospital Regional do Litoral, e falou que as equipes estão de prontidão aguardando, então, essas possíveis vítimas que chegarão aqui no hospital, vítimas desse acidente, no supermercado, Superrede, em Pontal do Paraná, no Balneário Canoas. A gente traz aqui essa nota, olha só, as equipes da triagem, pronto-socorro e centro cirúrgico já estão avisados do ocorrido, estão prontos a atender os pacientes que chegarão aqui no local. Quanto ao atendimento de emergência para a população em geral, o diretor também informou que o Hospital Regional do Litoral é referência no litoral em atendimento de urgência e emergência e que nada muda nesse aspecto. A nota também traz o seguinte, neste momento, o hospital também conta com um médico triador que define se o paciente que procura o hospital é urgência ou emergência se pode ser atendido nas UBSs ou UPA dos respectivos municípios. Se for realmente um caso de emergência, o paciente é encaminhado para o pronto-socorro e recebe o atendimento. Essa foi a nota, então, do Hospital Regional Litoral. Nossa produção conseguiu contato com o doutor Richard, ele que é diretor aqui desse espaço importantíssimo para a saúde, não apenas do município de Paranaguá, mas é referência em todo o litoral do estado. A gente continua por aqui, Michel, trazendo todas as informações a respeito desse caso. Então é isso, a gente ouviu agora a Bruna trazendo informações de uma nota do Hospital Regional do Litoral. A gente tem falado isso desde o começo dessa cobertura que muito provavelmente pelo desenho dos atendimentos aqui no litoral do Paraná. Quem for uma vítima um pouco mais grave será levada para a emergência do Hospital Regional do Litoral, como a Bruna acabou de trazer aqui para a gente. E também pessoas com ferimentos leves serão levadas ali para o pronto-socorro ainda na cidade de Pontal do Paraná, o atendimento até mesmo ali já praticamente a duas, três quadras do local onde o acidente aconteceu. Bruninha, você continua aí na frente do Hospital Regional do Litoral? É claro, qualquer informação, atualização sobre toda essa situação, chegada de possíveis vítimas também, acionem a gente aqui, por favor. Pessoal, a gente continua nessa cobertura com imagens também na cidade de Pontal do Paraná. Estamos, inclusive, com uma equipe deslocando para o pronto-socorro, buscando mais informações de possíveis vítimas, mas realmente o que chama atenção foi a última fala oficial que a gente ouviu aqui durante essa cobertura, que foi do Major Frasato, do Corpo de Bombeiros. Ele disse, eu repito, duas situações bastante alarmantes, que há possíveis óbitos, possíveis vítimas fatais nessa situação em Pontal do Paraná. Já a outra informação que ele nos passou, a gente acompanhou durante aqui a entrevista coletiva ao vivo, aqui dentro do Litoral Urgente, que cinco caixas da água, entre 10 e 15 mil litros de água, acabaram se rompendo numa estrutura de dois andares nesse supermercado, que ficava bem próximo também ali à parte de panificação desse supermercado. Realmente, uma tragédia que aconteceu dentro do Super Rede, lá de Pontal do Paraná. As equipes do Corpo de Bombeiros estão levantando, fazendo, inclusive, o atendimento a essa situação, mas também passando informações, com certeza. Pode até mesmo colocar a imagem lá na frente do mercado mais uma vez, pessoal. Com certeza, muitas pessoas que estão ali, que são parentes, que são funcionários até mesmo desse supermercado, que saíram do local sem nenhum ferimento, que saíram do local ali, que conseguiram, inclusive, sair do local após o atendimento, após a situação que aconteceu, melhor dizendo. Então, muitas pessoas estão por ali buscando por informações, estão buscando saber o que de fato aconteceu e é claro também, pessoal, neste momento, quem sabia se tinha alguma pessoa dentro do supermercado, até mesmo os funcionários, principalmente, que trabalham nessa parte de trás, outros funcionários também que até por ventura não viram ainda, esses colegas de trabalho estão desesperados, buscando por informações, buscando por qualquer detalhe que possa, de fato, levar ao paradeiro dessas pessoas. A gente vê essa imagem bastante chocante, bastante empatidante, por essa situação que aconteceu, essas caixas d'água que romperam. A gente vê aqui por essa imagem o tamanho dessa caixa d'água, o tamanho dessa estrutura que acabou se rompendo. Ao lado ali, a gente já viu outros funcionários saindo da parte do açougue também ali, desesperados, buscando entender o que aconteceu naquele momento. Realmente, o passo a passo de toda essa ocorrência é bastante triste, é bastante complicada também. A gente vai voltar, então, lá para a Pontal do Paraná. O Augusto César agora está no pronto-socorro lá do município, que como a gente tem falado, é o local, é o atendimento onde algumas vítimas também estão sendo transportadas lá para o pronto-socorro. O Augusto está bem na frente ali da emergência, a gente vê, inclusive, mais uma equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros. Como que está o panorama por aí, Augusto? O que você tem percebido também nesses minutos que você está aí na frente do pronto-socorro? Olha, Michel, a movimentação por aqui é bastante grande, assim como lá no local, também aqui ali no Hospital Regional do Litoral, onde estão sendo encaminhadas as vítimas mais graves, com maior gravidade. Já as vítimas que não estão aí tão graves, com ferimentos de repente moderados ou leves, estão sendo encaminhados aqui para o pronto-socorro de Praia de Leste. A movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros, do SEAT e também do SAMU é bastante grande aqui no local. No minuto em que eu cheguei aqui, já tinham duas viaturas, na sequência já saíram, já encostou essa outra viatura do SEAT também, fazendo então esta remoção das pessoas, o que indica que de fato muitas pessoas estavam ali neste supermercado no momento em que o teto acabou desabando, atingindo então essas pessoas que estavam ali na região, na parte, no setor da panificação. A gente continua acompanhando toda essa movimentação, agora pouco a porta aqui, inclusive da emergência, estava aberta e obviamente para preservar aí a identidade, enfim, das vítimas, a equipe acabou fechando, mas a todo instante viaturas chegam e saem aqui do setor de emergência do pronto-socorro de Praia de Leste. Então a gente continua acompanhando por aqui também toda essa movimentação, tentei apurar ali algumas informações com a equipe médica, mas neste momento foi impossível conversar com as pessoas ali, tendo em vista que a prioridade é o atendimento a essas vítimas. A gente continua aqui no pronto-socorro de Praia de Leste, Michel, tentando apurar aí mais detalhes, mais informações sobre essas vítimas que estão chegando para cá, mas a informação de momento é essa, aqui direto do setor de emergência em Praia de Leste. Michel. Beleza, então Augusto, perdão. Augusto continua aí na frente do pronto-socorro em Pontal do Paraná, a gente está toda hora aqui conversando com as equipes do Corpo de Bombeiros, buscando mais informações a respeito dessa situação. Augusto, obrigado, continua por aí e qualquer atualização chame a gente aqui por favor. A gente vai voltar aqui para Paranaguá, a Bruna Letícia tem mais informações para a gente de vítimas que estão chegando agora no Hospital Regional do Litoral. Inclusive, pela informação que a gente tem por aqui, a gente tem confirmado essas informações com as equipes também do SAMU, com as equipes que estão de prontidão agora no Hospital Regional do Litoral, mas há uma espera de ao menos 10 vítimas que estão sendo transportadas para o Hospital Regional do Litoral neste momento. Então, as equipes aqui do Hospital Regional do Litoral estão de prontidão para fazer o atendimento de pelo menos 10 pessoas agora na noite desta sexta-feira. Inclusive, de acordo com uma informação que a gente conseguiu do SAMU, uma possível paciente feminina que está estável, mas também está sendo transportada agora para o Hospital Regional do Litoral com fratura exposta. Então, essas informações vão chegando, a gente vai atualizando por aqui, a gente tem conversado com as equipes do SAMU, é claro que a gente respeita também que o foco agora dessas equipes é prestar o atendimento para as pessoas que estão feridas, para as pessoas que precisam deste atendimento após esse acidente. Então, as informações vão chegando aqui para a gente. O Augusto, agora há pouco na frente do pronto-socorro, falou que as ambulâncias estão chegando por ali, o atendimento está acontecendo também na cidade de Pontal do Paraná e a Bruna Letícia disse para a gente agora há pouco toda essa situação também de momento lá no Hospital Regional do Litoral aqui na cidade de Paranaguá. Então, as vítimas estão chegando, as equipes do Hospital Regional do Litoral esperam ao menos 10 vítimas que estão sendo encaminhadas agora por equipes do SAMU durante esse atendimento. Vou de novo, então, com a Bruna Letícia, ela que está na frente da emergência do Hospital Regional do Litoral. a gente vê, né, Bruna, que mais uma ambulância chegou por aí, há mais uma vítima. Exato, Michel, mais uma ambulância como vocês acompanham aqui nas nossas imagens ao meu fundo, na emergência, uma ambulância do SAMU aqui, então, fazendo todos os atendimentos em Pontal do Paraná, no Balneário Canoas, a respeito desse, infelizmente, incidente que aconteceu em Pontal do Paraná, no supermercado superrede no Balneário Canoas. Eu reforço aqui, esse dia foi de inauguração, aberto para toda a população. Ontem foi uma inauguração prévia, mas para aqueles convidados, parentes, mais chegados, enfim, mas hoje foi aberto para o público, então, desde manhã já estava aberto para as pessoas irem, fazerem as suas compras e aconteceu essa fatalidade. As informações que eu consegui apurar, Michel, a respeito desta, acabou de passar, aqui ao nosso Fundo Ambulância do SAMU, já está retornando, inclusive, para Pontal do Paraná para fazer mais atendimentos. Eu conversei com os profissionais aqui, as equipes, que trouxeram mais uma moça, então, trata-se de uma mulher, sexo feminino, por volta ali de 42 anos e, de acordo com as informações prévias que nós conseguimos coletar, trata-se de uma funcionária da padaria. desculpa, Bruna, eu vou precisar te interromper um pouquinho, porque nós estamos com imagens também agora lá da cidade de Pontal do Paraná. Divide tela aqui comigo, olha só, pessoal, essa imagem não é nada boa. A gente vê agora a polícia científica, a viatura do Instituto Médico Legal que chega lá na cidade de Pontal do Paraná. Bruna, a gente já volta com você, você já atualiza essas informações para a gente, mas essa imagem aqui, gente, é de cortar o coração, essa imagem realmente era a imagem que a gente não queria mostrar, é a imagem que, infelizmente, acaba confirmando ao menos um óbito nessa situação envolvendo aí esse supermercado do Super Rede lá em Pontal do Paraná. Uma equipe agora do Instituto Médico Legal chega na frente desse supermercado e, infelizmente, pessoal, por essa imagem nós acabamos confirmando pelo menos um óbito nessa situação. Não sei se o Diogo está me ouvindo lá, se ele pode mostrar também o panorama do que ele está vendo lá. Diogo, você está me ouvindo. Chegou agora, então, essa equipe do Instituto Médico Legal aí no local, a gente pode, então, já afirmar a óbito nessa situação aí em Pontal do Paraná, né, Diogo? Exato, Michel. Uma notícia que nós não queríamos dar, né, aquilo que você falou agora há pouco, acabou de chegar, então, uma viatura do Instituto Médico Legal, Rabecão, também a polícia científica nesse momento. Quando essas viaturas chegam, então, no local, é que há confirmação, então, de pelo menos uma morte. fala-se em quatro aqui no supermercado, mas ainda nada de forma oficial e nós seguimos acompanhando, então, toda a movimentação. Nós temos diversas viaturas do SAMU, também ambulâncias sanitárias do município de Pontal do Paraná que estão prestando atendimento. Essa viatura da polícia científica que você observa agora, ela está manobrando porque está entrando um outro trator, um mini-trator, para fazer, então, também a retirada dos escombros de dentro do supermercado. Então, essa viatura está dando a ré nesse momento, nós estamos aqui no estacionamento, ela está manobrando para dar acesso, então, às equipes de emergência ainda no interior do supermercado. Mas, quando a polícia científica, como nós já falamos, quando ela vem, então, para o local, é que pelo menos uma morte foi confirmada. Também temos aqui peritos que vão, daqui a pouco, realizar o seu trabalho dentro do supermercado e agora, um outro, uma retroescavadeira de um porte um pouco maior está entrando, nesse momento, no supermercado. Agora, há pouco, um outro trator menor quebrou ali boa parte da estrutura de entrada do supermercado para que esse maquinário pudesse, então, realizar o seu acesso ao interior da loja. As equipes de emergência continuam aqui no pátio do supermercado, o posto de comando do Corpo de Bombeiros está mantido. Muitas pessoas curiosas que estavam por aqui já deixaram também o local, até porque começou a chover agora há pouco. Essas pessoas se dispersaram. Apenas algumas pessoas ainda permanecem aqui acompanhando o trabalho das equipes de emergência. Lá dentro, nós podemos observar ainda que as equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando na parte de cima ali da padaria onde funcionava a panificação do supermercado por conta do grande número de escombros que estão ali sobre essas vítimas e até mesmo sobre todo o material do supermercado que acabou desabando. Então, uma grande quantidade, uma quantidade enorme de materiais que precisam ser retirados agora. Equipes da Defesa Civil também estão no interior da loja porque boa parte dessa estrutura foi colapsada com essa queda do teto. Então, ainda há riscos de desabamentos, novos desabamentos aqui no supermercado Super Rede em Pontal do Paraná e as equipes de emergência continuam postos aqui para poder receber essas vítimas e encaminhar para o hospital. Como a Bruna falou agora há pouco, nós já tivemos algumas informações de vítimas encaminhadas para o hospital em Paranaguá que também já está em prontidão para receber essas vítimas e, claro, nomes e sobre qualquer situação nós não vamos divulgar até mesmo porque essas informações são muito aprofundadas em relação às vítimas, mas claro que durante a programação nós vamos acompanhando o número de vítimas que foram atendidas aqui nessa tragédia que marca a Pontal do Paraná que aconteceu então no final da tarde desta sexta-feira. Então, só para a gente reforçar aqui, Michel, viaturas da Polícia Científica também peritos já estão aqui desde o início dos atendimentos a equipe da Polícia Civil de Pontal do Paraná já está aqui também até mesmo porque foram os primeiros a chegarem aqui ao local para poder prestar todo esse atendimento junto com a Polícia Militar Polícia Rodoviária Estadual e aí na sequência chegaram as equipes de urgência e emergência para dar seguimento no resgate então dessas vítimas aqui em Pontal do Paraná. Michel. É isso aí, Diogo. Trazendo o panorama neste momento então nessa situação em Pontal do Paraná infelizmente Instituto Médico Legal Criminalística no local ali deste acidente então é a confirmação de ao menos uma morte nesse acidente um grave acidente registrado neste supermercado em Pontal do Paraná. A gente vê então aqui a imagem das equipes da Criminalística e do Instituto Médico Legal. Pessoal, a gente tem mais informações as informações estão chegando aqui para a gente fazendo a cobertura completa sobre um acidente que aconteceu em um dos supermercados da rede Super Rede na cidade de Pontal do Paraná que estava inaugurando era então a inauguração nesta sexta-feira algumas caixas da água entre 10 e 15 mil litros de água se romperam e um grande acidente aconteceu no local agora há pouco a gente mostrou a imagem do Instituto Médico Legal Criminalística chegando na frente deste supermercado confirmando então ao menos um óbito após essa situação registrada no começo da noite desta sexta-feira o litoral a gente já chegando aí as suas duas horas e meia de duração mas que é para dar realmente uma atenção especial a este caso cobertura completa neste capítulo triste na cidade de Pontal do Paraná durante esta sexta-feira eu vou conversar novamente com a Bruna Letícia ela que está aqui na cidade de Paranaguá na frente da emergência do Hospital Regional Regional do Litoral ela que estava passando um panorama inclusive mais uma ambulância do SAMU chegando atrás de você e Bruna não sei se você conseguiu perceber mas agora há pouco a gente teve que interromper a Bruna para dar informação lá do Instituto Médico Legal Bruna pode completar suas informações daí o que você tem percebido na frente da emergência do Hospital Regional do Litoral Olá Michel pois é infelizmente no link anterior eu pude escutar aqui no meu retorno a gente viu uma imagem também você citou que estava vendo ao vivo ali a imagem que nós não queríamos ver que é a imagem do IML infelizmente um óbito pelo menos no local a gente não queria noticiar esse tipo de informação aqui para vocês mas realmente uma fatalidade que aconteceu nesse dia agora Michel como você falou atrás de mim vamos pedir para o Marcelo nosso negra aqui de hoje mostrar e o Samu aqui um né agora nesse momento olha só saindo com uma vítima possivelmente não dá para a gente identificar daqui da distância onde eu estou seja do sexo masculino a gente já vê que tem alguns ferimentos ali pelo corpo então fazendo essa entrada na emergência aqui do hospital regional do litoral você acompanha essas imagens então ao vivo aqui de frente do hospital regional do litoral não deu para ver muito bem se era do sexo masculino ou feminino Michel mas pelo que a gente pôde perceber a essa distância trata-se de uma vítima do sexo masculino com algumas já alguns ferimentos ali expostos com curativos enfim que já recebeu esses primeiros atendimentos da equipe do SAMU eu estava falando no link anterior Michel a respeito também de uma vítima que chegou aqui no hospital regional do litoral tratava-se então de uma funcionária desse estabelecimento do supermercado onde aconteceu este incidente uma funcionária então da padaria ela que chegou aqui então já recebeu os atendimentos e pode-se já confirmar que ela teve pelo menos uma fratura já recebendo então os atendimentos aqui no hospital regional do litoral e aí Michel a gente lamenta muito eu falando aqui de coração agora a gente tem que manter toda essa seriedade mas é realmente uma notícia que abala a gente eu vou confessar para você que eu fico mesmo muito emocionada porque a gente se coloca no lugar dos familiares e a gente tenta manter o profissionalismo aqui passando as informações mas são situações que emocionam realmente a gente tem que tentar manter aqui a formalidade passar tudo em primeira mão para vocês mas eu vou confessar que a gente fica mesmo muito abalado quando acontecem situações tão trágicas e tão próximas ao mesmo tempo da gente mesmo que nós não passemos pela situação de ser um familiar ali próximo a uma dessas vítimas a gente espera que não tenha mais nenhum óbito diante desse acontecimento em Pontal do Paraná mas a gente sente também porque é o nosso dia a dia a gente tem que noticiar então nós enquanto profissionais a gente sente muito lamentamos muito esse óbito em Pontal do Paraná e de coração de verdade eu espero que não tenha mais nenhuma vítima é isso aí Bruna é ser humano né Bruna nós estamos aqui no exercício da nossa função da nossa profissão mas a gente vai se deparando com tanta notícia triste com tanta notícia ruim a gente muitas vezes não consegue segurar e a gente acaba transparecendo para o público de casa porque a gente sente também são pessoas que saíram de casa para trabalhar são pessoas que saíram para fazer a sua compra durante essa sexta-feira e se depararam com essa situação a gente acaba né Bruna se colocando no lugar porque poderia ser com qualquer um de nós poderia ser com qualquer familiar com qualquer pessoa que a gente conheça também a gente não sabe na verdade né Bruna se nós conhecemos alguma pessoa que foi vítima a gente conhece tantas pessoas em Pontal do Paraná em todo o litoral então conforme essas informações forem chegando a gente vai tendo realmente uma dimensão do que aconteceu de quantas vítimas e se de fato a gente conhece alguma pessoa então é totalmente compreensível Bruna quando você se emociona na frente da câmera porque não tem como separar totalmente a Bruna pessoa da Bruna jornalista então a gente acaba realmente transparecendo tudo isso aqui na tela e agora Bruna eu desejo que você vá para casa vá descansar se recupere também porque de fato uma situação bastante complicada a gente já muda aqui agora para o SAMU a equipe do SAMU dando entrevista lá na frente do supermercado mais uma vez vamos acompanhar foram encaminhadas para quais unidades de saúde vamos lá as vítimas leves vítimas leves a gente caminhou para a praia de leste e vítimas graves a gente caminhou três para o hospital regional do litoral Rafael a gente percebe que a equipe do Ghost do Corpo de Bombeiros veio também para prestar esse auxílio ao trabalho do Corpo de Bombeiros conversávamos agora há pouco são mais de dez viaturas ambulâncias do SAMU e também parceiras que estão trabalhando aqui nesse atendimento nós temos sete ambulâncias do SAMU temos equipes de Pontal equipe de Paranaguá e uma equipe de Morretes duas de suporte avançado e total de viaturas empenhadas dez viaturas dez ambulâncias informação sobre óbitos a gente até observou que a polícia científica está por aqui tem alguma coisa confirmada ainda não ainda não a gente vai ter daqui a pouco uma coletiva de imprensa com uma jorra ali mas por enquanto não tenho nada ainda para passar para os senhores obrigado Rafael que é responsável pela comunicação do SAMU então Michel a gente está acompanhando esse trabalho que está sendo realizado aqui em Pontal do Paraná no supermercado Super Rede desse desabamento de caixas d'água que vieram a vitimar diversas pessoas aqui em Pontal do Paraná o grupo de atuação o grupo de operações do socorro tático Ghost é um grupamento que fica na capital do estado a gente conhece muito bem o trabalho deles aqui no litoral em relação a pessoas desaparecidas e eles têm um trabalho específico quando há então pessoas sob escombros então esse atendimento vai ser feito agora todo equipamento está sendo retirado da viatura então Ghost também foi chamado para dar auxílio nesse trabalho equipes do corpo de bombeiros SAMU como nós já falamos por aqui continuam fazendo esse atendimento e buscando também outras pessoas embaixo dos escombros o importante a gente falar que ainda não há nenhuma confirmação oficial como o Rafael que é da comunicação social do SAMU nos passou agora vai ter uma coletiva de imprensa para poder dar esse panorama do que está acontecendo lá dentro as viaturas já estão de prontidão a gente já percebe que há então pelo menos um óbito registrado dentro do supermercado mas essa informação oficial ela deve vir daqui a pouco pelo major frasato do corpo de bombeiros o trabalho aqui vai varar a noite vai passar a madrugada também tudo será muito bem realizado em relação a esse trabalho de retirada dos escombros porque em qualquer ponto né Michel pode ter alguém que esteja ali preso ainda para ser atendida então todo um trabalho minucioso vai ser feito dentro do supermercado para ver ainda quais são as vítimas lá dentro e aí durante todo o dia durante todo esse sábado o trabalho fica por conta da perícia para identificar as causas do acidente e também entender de fato o que aconteceu no momento em que essas caixas d'água essas caixas acabaram caindo no supermercado o trabalho vai ser longo aqui durante toda a noite madrugada nós vamos continuar aqui acompanhando essas informações e claro ao longo da nossa programação poderemos voltar a falar ao vivo ou até mesmo nas nossas redes sociais em lives trazendo as informações então dessa tragédia que acabou marcando o Pontal do Paraná no final da tarde início da noite dessa sexta-feira aqui no litoral do Paraná é isso aí Diogo a gente ouviu agora o Rafael do SAMU falando ele não confirmando esse óbito mas é porque há uma hierarquia então como o Diogo falou será feita uma coletiva de imprensa daqui a pouco então essas equipes principalmente ali o Major Frasato que acaba coordenando a equipe do Corpo de Bombeiros ele que vai confirmar essa situação mas a gente acaba confirmando aqui até mesmo pela imagem que a gente viu o Instituto Médico Legal foi já encaminhado foi então acionado neste supermercado inclusive a gente recebeu aqui uma mensagem pode deixar os dois aqui na nossa tela mesmo pessoal a gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp da nossa produção aqui da TVCI uma pessoa que não se identificou ela disse boa noite eu estava na hora do desabamento no mercado eu ajudei a retirar três pessoas dos escombros da padaria e fui eu que ajudei a levar o corpo da menina que faleceu e colocar ao lado dos caixas então ele ainda diz aqui um óbito é confirmado porque fui eu que retirei não é uma informação oficial não é uma informação que vem do Corpo de Bombeiros mas a gente acaba juntando aqui um quebra-cabeça de toda essa situação algumas pessoas que estavam dentro do supermercado viram de fato ali que havia pelo menos uma pessoa morta a gente vê agora o Instituto Médico Legal que chegou na frente do supermercado e daqui a pouco então em entrevista coletiva o Corpo de Bombeiros pode confirmar essa informação mas algo inclusive que agora há pouco já foi falado pelo Major Frasato do Corpo de Bombeiros está aqui inclusive a aspas o que ele disse há possíveis óbitos é o que disse o Corpo de Bombeiros há pouco Diogo muito obrigado pelas suas informações já aproveito o Augusto que está aqui com a gente mais uma vez na frente do pronto-socorro ambulância chegando por aí Augusto como que está a situação você viu alguma ambulância que chegou fez ali um rápido atendimento e encaminhou mais alguma vítima aqui para Paranaguá para o hospital regional olha Michel a gente vem observando desde a hora que eu cheguei aqui no local no pronto-socorro aqui de Praia de Leste desde a minha última entrada nenhuma nova ambulância chegou por aqui apenas esta viatura do SEAT que está aqui no fundo da imagem aguardando ainda para finalizar o atendimento desta vítima que foi encaminhada para cá a princípio com ferimentos leves que são como o próprio Rafael da comunicação social do SAMU acabou relatando anteriormente para cá estão vindo as vítimas com ferimentos leves mas a gente observa de fato esta grande movimentação aqui no local tanto por parte das equipes de enfermagem aqui do pronto-socorro quanto também aqui no estacionamento que fica ao lado da Prefeitura Municipal aqui de Pontal do Paraná uma grande movimentação movimentação perdão de pessoas que chegam a todo instante tentando buscar aí informações sobre essas pessoas que foram conduzidas aqui para o pronto-socorro e claro a gente não gostaria de ver nem situações como essa né Michel de pessoas feridas vindo para cá mas como a gente viu anteriormente também a Bruna bastante emocionada aí né por conta de toda essa situação a gente prefere que essas vítimas sejam trazidas desta forma através das ambulâncias com ferimentos leves tenham aí um pronto restabelecimento da saúde e não através do rabecão como a gente observou aí anteriormente a gente continua acompanhando toda a movimentação aqui no pronto-socorro de Praia de Leste a nossa equipe também no local lá onde aconteceu nessa situação onde esse desabamento e também as equipes em Paranaguá acompanhando a movimentação dos casos mais graves que estão sendo encaminhados para o hospital regional do litoral nesta ampla cobertura que a TVCI está fazendo né Michel volto contigo com certeza né Augusto a gente vê a equipe do corpo de bombeiros o SEAT com certeza também os familiares vão chegando no pronto-socorro assim que forem recebendo informações de funcionários de pessoas que estavam dentro do supermercado então as pessoas também estão buscando informações e por aqui né o nosso papel é de fato fazer a apuração dessa informação e entregar ela para você que está nos acompanhando aqui em casa então Augusto muito obrigado pelas suas informações parabéns também pela sua cobertura pelo seu pronto atendimento aí a toda essa situação bom descanso para você aliás você continua aí também na cidade de Pontal do Paraná assim como o Diogo então tem um trabalho bastante longo pela frente aí de também né de buscar novas informações acerca dessa situação mais uma vez muito obrigado Augusto então é isso pessoal o litoral gente hoje teve duas horas e trinta e sete minutos de duração a gente fazendo essa cobertura completa dessa situação triste que aconteceu em um supermercado do super rede na cidade de Pontal do Paraná essa rede de supermercados que tem como seu proprietário Eduardo Dalmora ex-prefeito da cidade de Matinhos então realmente uma cena muito triste um capítulo muito triste na história da cidade de Pontal do Paraná na história do litoral do estado a gente acompanhou desde as sete horas da tarde ou melhor começando começando comecinho da noite dessa sexta-feira a gente já trouxe as primeiras informações fazendo todo um panorama as nossas equipes lá no local e a gente vai atualizando nas nossas redes sociais a qualquer momento aqui na TV e eu convido você também de casa amanhã a partir de 11h45 a gente vai fazer uma cobertura completa e especial também deste caso no programa de sábado que é um programa mais voltado para o entretenimento mas que amanhã será voltado ao jornalismo porque a gente precisa fazer aí realmente toda a cobertura dessa situação e com certeza amanhã a gente vai ter aí todo um panorama do Corpo de Bombeiros sobre tudo o que aconteceu no supermercado do Super Rede lá em Pontal do Paraná